Eu quero saber de você, como que era no ano 2000, quando a Nefertiti inaugurou e você fazia nome na casa? Primeiro, boa noite a vocês. Antigamente, quando a gente começou aqui na Nefertiti, era muito bacana. Começou um ritmo legal na época da House, da Dance e eu e vários outros amigos que durante essa Nefertiti nova, vocês vão saber também, na época era muito bom, bacana e hoje eu estou de volta, tem muito tempo que eu não vinha a Piraúba aqui na Nefertiti, depois dessa reforma estou voltando hoje, com certeza vai ser sucesso porque a casa está muito linda. Então a expectativa agora é sucesso? Sucesso absoluto e profissionalismo. Em primeiro lugar, profissionalismo e em seguida sucesso absoluto para mim, para vários DJs, esse que está tocando aí também, é um amigo meu de longas datas, Tiago Costa e vários outros DJs que vão voltar e a casa vai ser a número um da região, com certeza. Muito obrigado, Léo, e sucesso! Agradeço, obrigado! Estamos aqui com o Lucas Lima, não é isso? Cantor da nossa região. Lucas, eu quero saber aí qual foi a impressão que você teve da casa e o que você espera para esse espaço maravilhoso aqui que é a Nefertiti com nova roupagem. Primeiramente, boa noite, foi incrível quando eu cheguei aqui, eu que vim aqui quando era antiga na Nefertiti ainda, a mudança foi incrível, todo mundo está de parabéns, gostaria de agradecer imensamente o convite, você aqui hoje nessa noite, espero que tenha muito show de Lucas Lima aqui na Nefertiti ainda para a gente curtir. Então, Lucas, o que você deseja aí para a Camila, para o Wesley e para a Laura? Desejo toda a felicidade do mundo, a gente sabe que não é fácil hoje em dia fazer eventos, ainda mais uma casa do tamanho que eles fizeram, com a estrutura que tem, e desejo todo o apoio do mundo, se precisar de mim, estamos aí juntos, se Deus quiser vai ser, já é, um grande espaço da nossa região e quem sabe de Minas Gerais. Toda sorte do mundo para vocês e contem com o Lucas Lima para tudo, viu? Estamos aqui com a Ivna Reis, que é arquiteta, que projetou aqui o espaço, né? E eu queria saber, Ivna, de você, qual foi a inspiração para o projeto, onde é que surgiram as ideias? Conta para a gente um pouquinho. A gente queria manter um pouco essa cultura do local, essa ideia que o espaço já existia, mas a gente queria trazer uma cara nova. Então, o que a gente pensou? Uma cara um pouco industrial, que remete um pouco à marcenaria do pai da Camila, que é aqui embaixo, com um pouquinho de madeira para dar uma esquentada, uma cara de luxo, para a gente dar uma cara meio de nefertite. Então, foi essa mistura do luxo com o industrial. E me fala aí um pouquinho da sua inspiração para trazer esse tipo de trabalho. Eu sou amiga da Laura e da Camila, a gente mora juntas no Rio. Então, assim, desde quando surgiu a ideia, eu abracei a ideia e juntas, conversando, pegando o sonho delas, né? Essa alegria delas de estar concretizando esse projeto, me fez também abraçar, querer que fique maravilhoso. Então, foi tudo muito junto a gente lá, fazendo, né? Conversando todo dia, vendo ideias e uma mostrando uma coisa para a outra. Então, foi uma coisa conjunta, assim, com elas. A gente criou juntas. A gente projetou esse espaço com muito carinho, muita dedicação. Então, assim, a gente espera que todo mundo goste, que todo mundo se sinta em casa, se sinta confortável aqui e que queira voltar sempre. Então, essa é a nossa ideia, que todo mundo abrace esse lugar também, pegue um cantinho, goste desse cantinho e permaneça aqui. Estamos aqui agora com a banda Etcetera, que vai estar fazendo o show da noite. E eu quero saber seu nome. Dudu, sou vocal, vocalista. Vinícius, sou baixista. Balute, baterista. E fala um pouquinho pra gente sobre o nome também da banda. É, então, só pra avisar a galera, o pessoal ainda tá com muita dúvida na questão do Etcetera, mas a gente agora é Etcetera. Uma adaptação de marca, mas o significado do nome é o mesmo. A gente tá aí com toda essa diversidade de sons. Engloba reggae, engloba rock, engloba samba, engloba a música pop e, o mais importante, a música brasileira que a gente gosta tanto de levar por aí. A gente é do interior, todo mundo aqui tem história do interior e a gente valor... A gente é de Juiz de Fora, mas assim, a minha família... Ele é de Divino. Divino, ele é de Divino. E esse aqui é a família dele de Recreio. Recreio, mas a gente é todo mundo de Juiz de Fora, né? Recreio, né? Todo mundo mora em Juiz de Fora. É, mas eu também, a minha família de São João, vamos sim. Então, o que eu tô querendo dizer, a gente tem essa ligação com o interior, a gente sabe como que isso é importante, como que isso é bom, e ter um lugar que movimenta isso na cidade do interior. Para vocês, qual é a expectativa para esse show, para a inauguração da casa? Então, nossa primeira vez aqui em Piraúba, uma data tão importante aqui na Nefertiti, uma casa que tá maravilhosa, a gente ficou muito feliz quando chegou aqui, viu? E a expectativa é só encher de coisa boa esse lugar maravilhoso que tá aqui, que a gente tem a honra hoje de poder estar inaugurando, tão importante para a cidade aqui de Piraúba. É, então, eu não sei se vocês conhecem a história, né? Mas a Nefertiti, ela tem uma história antiga aí, do ano 2000, que bombou, a casa bombou, realmente deu muito movimento, teve nome na região e agora ela tá voltando. Qual é a sensação de estar fazendo parte desse retorno que vai ficar para a história? A gente tá aqui, como você mesmo disse, numa casa que tem história e é tão importante para a cidade, a gente é muito grato mesmo, satisfeito de poder estar aqui, vamos curtir com essa galera maravilhosa que tá aí, isso é o mais importante. Pré-inauguração, na verdade, hoje, né? É um evento fechado, né? Só para a galera, eu acredito que amigos, né? Pessoas que com certeza fazem parte dessa história. É muito importante, pô, a gente tá aqui, feliz demais de poder fazer parte. Tomado que a gente traga a sorte, né? Deixa então um recadinho aí para o pessoal de Piraúba, que vai estar curtindo vocês muitas vezes aqui na Nefertiti, então. Alô, rapaziada! Pode ficar ligado, aqui em Piraúba, inauguração, reinauguração, Nefertiti, etc. E vocês, vambora, vamos nessa! É nóis! E vocês, vambora, vamos nessa! 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 Todos os padrões de segurança, obedecer as normas técnicas e muito para trazer conforto aos nossos parceiros, amigos e clientes. Aqui você terá experiências incríveis, momentos inesquecíveis, e aqui nós vamos cultivar a memória juntos. O nosso maior beijo... Divirtam-se! Divirtam-se! A casa de vocês, o meu centro da casa, recebem o seu principal de vocês! A gente quer que vocês sejam muito felizes aqui dentro! A gente quer que vocês sejam muito felizes aqui dentro! Então, com vocês, Vem se espera em verão! A gente quer que vocês sejam muito felizes! 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 A vida da paz, que é o tipo do ar A vida da sua casa A força e a solta da favela A luz da vela da chuva se agar E só se falar com a gente dela A nossa palestra é uma hora E esse é o seu pouco o que eu quero Se eu posso falar com a beleza Você vai começar com a gente sabe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL